Oi gente, meu nome é Raquel Barros, sou professora de português e redação. Voltamos à nossa programação normal de aulas pós-minha-noite. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo referente à competência 1. A gente já viu a acentuação na aula passada, que inclusive está sendo postada junto com essa. E a gente vai ver hoje a parte da pontuação. Eu vou lembrar vocês novamente, como essas aulas têm pouco tempo, então a gente está vendo o básico sobre isso. É importante que vocês aprofundem um pouco mais, pesquisando em gramática, pesquisando aulas no YouTube. Então, são assuntos que não se esgotam, vocês podem pesquisar mais, tá bom? Então, vamos lá começar a projetar aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre pontuação, tá bem? Então, vamos lá. Sinais de pontuação. Não é um conteúdo novo, porque vocês já veem esse assunto desde a primeira série lá do ensino fundamental, né? A gente conhece quais são os sinais, mas agora na redação que vocês vão fazer, é importante que vocês saibam muito bem como utilizar. Porque senão vocês vão perder ponto na competência 1, que é referente ao domínio da norma curta da língua, né? Então, a gente verifica essas questões nessa competência. Por isso que é importante a gente relembrar esse assunto, tá bom? Definição. O que é pontuação? Quando a gente conversa, quando a gente vai falando, a gente tem uma entonação, a gente tem as pausas e tudo. Na escrita, a pontuação é o que vai marcar essas possibilidades de entonação na fala. Aí vai ajudar na expressão de pensamentos, nos sentidos da emoção, quando a gente está surpreso. A gente coloca o ponto de entonação, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Então, é essa pontuação que vai marcar as entonações, que vai marcar as pausas no texto, na parte escrita. Então, eles vão apontar para a questão do ritmo da escrita, como a pessoa tem que ler aquele texto, tá? Quais são os tipos de pontuação? Existem três tipos básicos. Tem aqueles sinais que indicam que a frase não foi concluída. Aqui é a vírgula, uma pequena pausa. O travessão, que serve para indicar a fala, né? Ou para dar uma... A gente vai falar sobre cada um deles. Tem um parêntese, o ponto e vírgula e os dois pontos. Então, esses aqui indicam que a frase não foi concluída. Então, elas foram casando com uma pausa curta. Existem aqueles que indicam o término do discurso, o final daquela frase, daquele discurso. Que é o quê? O ponto simples, né? Termina a frase. O ponto do parágrafo, que é aquele que a gente coloca lá no final do parágrafo. E o ponto final. São todos os mesmos pontos, só que utilizados em maneiras diferentes. A gente tem também os sinais que indicam o estado emocional. O ponto de interrogação, que a gente está mostrando, que a gente está fazendo uma pergunta, que a pessoa tem que responder. Tem o ponto de exclamação, que indica as expressões da nossa noção. Indica uma entonação de fala de surpresa. E tem a reticência, que indica que a frase não foi concluída. Que a gente vai deixar o espaço para a pessoa completar com a imaginação dela. A gente vai começar vendo esse pequeno texto que não está pontuado, tá? Que não tem a pontuação. Deixo meus bens, a minha irmã não, o nosso fim, jamais será paga a conta do alfaiate. Daí, se vocês prestarem atenção, eu diria de uma forma mais, sem tentar, sem colocar a pontuação direitinho. Mas existem várias maneiras de a gente pontuar esse texto, tá? Então, se a gente fosse colocar para a irmã, se a irmã fosse pontuar, como é que ela iria escrever? Deixo meus bens, a minha irmã, ídola, não a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada das pontas. Que nesse caso, quem ia receber tudo seria a irmã. Se a gente entregasse esse testamento para o sobrinho, como é que ele iria colocar? Deixo meus bens, a minha irmã, ídola, ao meu sobrinho, ponto. Jamais paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Que aí, nesse caso, o que ele diz? Não vai deixar para a irmã, não vai pagar a conta do alfaiate e não vai dar nada aos pobres. Quem vai receber é o sobrinho. Se fosse o alfaiate, que fosse pontuar, ele ia colocar assim. Deixo meus bens, a minha irmã, não, ao meu sobrinho, jamais, ponto. Será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada aos pobres, né? Agora, se os pobres que fossem pontuados, seria o quê? Deixo meus bens, a minha irmã, não, ao meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate e nada, vírgula. Aos pobres. Então, você pode ver que em um pequeno texto desse, existem várias interpretações diferentes, muito importantes na vida dessas pessoas que vão receber a herança ou não, que são definidas pela pontuação. Então, você pode perceber que a pontuação é realmente muito importante. É fundamental no discurso, né? A vírgula pode ser uma pausa ou não. Vamos fazer essa leitura agora com a vírgula em lugares diferentes. Então, você está indo embora, aí o outro diz, não, espere. A gente está pedindo para a pessoa esperar. Ou então, pode dizer, não, espere. Ela também pode criar heróis. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer, aceito, obrigado. Ou então, aceito, obrigado. É o jeito, né? Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é curto. Ou então, a gente pode acusar o juiz. Esse juiz é curto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, eu quero ler. Ela muda a intonação. Uma vírgula muda tudo. A gente tem que aprender a utilizar corretamente. Pode ser uma pausa ou não. Novamente, aí, não, espere. Então, não espere. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Dependendo de onde você coloca a vírgula. Mais ou menos. Pode ser autoritária. Aceito ou obrigado. Como a gente viu no anterior. Pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Então, se a gente colocar a vírgula depois, vamos perder nada. Foi resolvido. E também pode mudar alguma opinião. Não queremos saber. Ou então, não. Queremos saber. A pessoa vai falar, né? Poder juntar. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tem a experiência. A pessoa vai ser decapitada, né? Então, não. Não faça isso. Tenha clemência. Dependendo de onde a gente colocar, a vírgula vai fazer muita diferença na vida de uma pessoa, né? Em que lugar você colocaria a vírgula nessa construção? Eu vou dar umas segundinhas para que vocês possam ler, porque eu vou ler, obviamente, da maneira que eu acho correta. Colocando a vírgula no lugar que é para ser colocada. Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem uma leitura e pensar onde vocês colocariam a vírgula. Eu, como mulher empoderada feminista, eu vou ler de uma maneira, né? Desculpe, mas antes. Onde é que eu colocaria a vírgula? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de quatro à sua procura. Que é a maneira correta de colocar a vírgula, né? Mas, se esse texto for filhido por um homem, ele poderia ser colocado assim. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula. A mulher andaria de quatro à sua procura. Então, a vírgula faz uma diferença muito grande nessa parte, né? O local onde a gente vai para o outro. Essa parte aqui a gente também já viu antes, né? É só para vocês verem a pontuação direitinho. Só para o poder da vírgula. Entendeu o porquê do reinado da vírgula? Então, pronto. Vocês podem ver todos os exemplos. Quanto é importante a gente aprender a utilizar adequadamente a pontuação, a utilizar adequadamente a vírgula, né? Vamos lá. Mas, para que é que serve a vírgula? Quando a gente era criança, lá no início, a gente tinha um conceito. O conceito que a professora dizia que era para facilitar. A vírgula é para respirar. Cada vez que se respira, coloca-se uma vírgula. Seria um conceito um pouco prático, digamos assim, mas só que ele não é tão fácil de utilizar. Porque vamos dizer que a pessoa tem água, não vai colocar a vírgula várias vezes. Ou então, a pessoa que tem um fogo muito grande, não precisa parar para respirar, não vai colocar a vírgula. Então, fica muito subjetivo esse conceito, né? O que a gente vai colocar? Neto, em 2002, ele falou esse outro conceito. A vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico que se entrega de acordo com alguns preceitos. Então, vocês vão deixar de lado essa informação de que vai colocar a vírgula para respirar. Embora, se você não colocar, a gente faz uma leitura sem a pausa, sem conseguir respirar. Mas a gente vai ver agora quais são as regras sintáticas que a gente vai utilizar para entregar a vírgula adequadamente na nossa redação. Bom, vai uma vírgula aí? Então, vamos lá. Quais são os principais casos para o emprego da vírgula? Um deles é a enumeração. Quando a gente for enumerar, a gente vai colocar a vírgula após cada palavra. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Então, a gente coloca a vírgula após cada número de enumerar. Poderia ser também comprei livros, vírgula cadernos, vírgula lápis. Então, a gente coloca sempre a vírgula para enumerar. Ela pode ser utilizada também como após. O que é um após? É uma frase que vai explicar algum substantivo. Então, uma explicação adicional sobre alguma palavra na frase. Como ela é uma explicação adicional, então ela tem que vir entre livros. Ela tem que vir separada do restante do texto. Por exemplo, alunos do primeiro ano, aplicados e educados, são merecedores de seus resultados. Aqui a frase seria, alunos do primeiro ano são merecedores de seus resultados. Mas a pessoa resolveu incluir um após, incluir uma explicação sobre os alunos do primeiro ano. Então, a gente coloca sempre uma explicação adicional entre livros. Que é o chamado de aposto. Lembrete, você vai usar a vírgula invocativa. Quando você usa uma palavra para chamar, você coloca uma vírgula. Mãe, essa palavra. Você coloca a vírgula após a palavra mãe, após o invocativo. Após a palavra que você utiliza para chamar, para indicar a quem está sendo feita o discurso atrás. Então, aqui na Mafalda, Feliz dia dos pais, papai. Estou vendo aqui? Eu coloco a vírgula para separar o vocativo, que é papai, para quem ela está direcionando essa frase. Aí ela responde, falou a voz do sangue. Deslocamento. Quando você for deslocar algum termo da sua frase para outro lugar, você precisa utilizar a vírgula. Por exemplo, durante o carnaval, vírgula, na Bahia não choveu. Essa frase, a ordem direta dela seria, durante o carnaval, não choveu na Bahia. Se você resolver deslocar, colocar uma parte, um termo para outro canto, então você tem que colocar a vírgula antes e depois dela. Outro exemplo, satisfeita, Mariana sorria. A ordem direta dessa frase é o sujeito, Mariana, o verbo, sorria e satisfeita, que é o predicativo. Então, seria Mariana sorria satisfeita. Qualquer forma que você alterar, nessa ordem, você tem que colocar a vírgula, que é o caso aqui. A gente trouxe satisfeita para frente, então a gente utiliza a vírgula, porque a gente está fazendo um deslocamento. Ou se a gente colocar no meio, Mariana, satisfeita, sorria. Tá bem? Então, todos esses exemplos aqui, eles têm vírgula por causa do deslocamento que a gente fez. É uma palavra que não vai estar na sua ordem direta, na sua ordem normal. A gente também vai colocar um centro de vírgula entre nomes de lugar e data, ou número de endereço. Campo Grande, vírgula, 15 de agosto de 2012. Quem vai fazer a prova da UF, se cai carta, você já lembra que tem que colocar a vírgula depois, no lugar, que é Campo Grande, e antes da data. Também, quando a gente vai colocar o endereço, a gente coloca a avenida, o endereço, vírgula e o número. A gente também utiliza para separar palavras ou expressões explicativas ou corretivas, por exemplo. A sua atitude, isto é, o seu comportamento na aula, merece elogios. Isto é, é uma palavra, uma expressão que a gente vai utilizar para explicar a atitude. Então, aqui vem depois, vem explicar a palavra atitude. A gente coloca, então, essa palavra que serve para explicar entre mim. Outro exemplo, faremos AM, né, avaliação, amanhã, ou melhor, depois de amanhã. Nesse caso, a gente está utilizando a expressão, ou melhor, para corrigir o que a gente tem vituando. Então, a gente coloca a vírgula antes e depois da expressão, tá bem? A gente também utiliza, assim, zeu, e marquei as zeus. Para a gente não precisar repetir uma palavra. A gente omite uma palavra e substituir ela pela vírgula. Nós preferimos café e eles chá. Então, aqui, em vez de colocar eles preferem chá, a gente pode colocar só a vírgula que dá para entender. Também vai servir para separar orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São aquelas orações que não precisam uma da outra para ter sentido. Elas são orações independentes e só estão unidas, ligadas, uma do lado da outra. Então, a gente pode utilizar a vírgula nesse caminho. Viajou no fim de semana, vírgula, foi visitar os pais. Se você prestar atenção, a gente pode falar só viajou no final de semana, que você vai entender. Ou então, a gente pode falar só foi visitar os pais, que você vai entender também. Se a gente colocar uma do lado da outra, a gente separa com a vírgula. Elas vão ser orações coordenadas, ou seja, ordenadas, organizadas, uma do lado da outra. Era um homem valente, vírgula, mas tinha ovô, baratas, mesma coisa. A gente tem aqui uma oração coordenada, que vai ser separada por vírgula. Atenção, as aditivas só serão intercaladas por vírgulas quando tiverem sujeitos diferentes. Por exemplo, desfiz as malas vírgula e saímos juntos. Nesse caso aqui, é uma oração aditiva, a gente está somando dois acontecimentos. A gente só vai colocar vírgula se forem dois sujeitos diferentes. Por exemplo, quem foi que desfez a mala? Eu. Então, a gente tem um sujeito aqui, eu desfiz. Aí a gente coloca vírgula, o próximo sujeito vai ser outro, saímos. Quem é que saiu? Nós. Então, nesse caso, a gente precisa colocar a vírgula, tá bom? Somente quando tiver sujeitos diferentes. Na de baixo, desfiz as malas e saí. Quem fez as duas ações foi o mesmo sujeito, foi eu. Então, não precisa colocar a vírgula. Serve também para separar as orações subordinadas adverbiais. Principalmente quando elas vêm antes da oração principal. O que são orações subordinadas adverbiais? São aquelas orações que vêm uma do lado da outra, mas que elas têm uma relação de dependência. Se você retirar alguma delas, você não consegue entender. Então, quando a gente tem as orações adverbiais, são aquelas que dão ideia de tempo, de concessão, de oposição. Então, olha aqui. Se você também quer a casa branca, brilha. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar vírgula, porque a gente tem uma oração subordinada adverbial. Nesse caso aqui, ela é condicional. Ela está dando uma condição. Se você quer alguma coisa, faça outra. Então, sempre que a gente tiver orações subordinadas adverbiais, a gente tiver orações que indiquem algum... Alguma ideia de tempo, de lugar, de condição. Então, a gente vai utilizar a vírgula, tá bem? Vai servir também para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Lembrando que oração subordinada são aquelas orações que dependem uma da outra. Por exemplo, suas opiniões que eram brilhantes, suas opiniões interessavam a todos. Se a gente retirar alguma dessas duas, a gente não conseguiria entender. Que eram brilhantes, ficaria sem sentido que a gente retirasse do restante da oração. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada. E ela é adjetiva por quê? Porque ela dá ideia de característica. Ela dá um adjetivo. Só que como ela tem um verbo, a gente chama de oração. Então, vamos lá. Suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. Mas que eram brilhantes está dando uma explicação sobre as opiniões. Então, a gente vai colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Sempre que a gente quiser dar uma explicação sobre alguma palavra. É como se fosse o mesmo princípio do aposto. E serve também para separar orações intercaladas. As ofensas de Cielo foram bradas. A gente está intercalando aqui as orações. Então, a gente vai agilizar as vírgulas. Então, até agora, a gente devia fazer isso. Eu coloquei lá no meu Instagram uma postagem para relembrar a vírgula, para vocês lembrarem de usar. Eu vou depois dar um print e mandar para vocês nos livros, tá bom? Me lembre-se, eu sei que você tem problema, né? Então, vamos lá. O que é o ponto e vírgula? O ponto e vírgula vai indicar uma pausa mais longa que a vírgula. Ou seja, você não quer sinalizar a frase. Mas você já utilizou a vírgula para separar uma coisa menor. Então, ponto e vírgula vai ser uma separação maior. Só que você ainda tem mais coisas a falar sobre aqui. Você não quer encerrar. Por exemplo, já tive muitas capas infinitas para guardar-chuvas. Mas acabei me cansando de ter e perder-os. Aqui, ele não quer encerrar a frase. Ele quer dar só uma pausa um pouco mais longa que a vírgula, um pouco mais curta que o ponto. Aí ele continua, porque ele continua falando sobre o mesmo assunto. Há anos, vi o cenário antes da abriga. Também, como toda gente, sem chapéu. Então, ele colocou aqui para dar uma pausa maior. Ele não quis encerrar a frase, mas ele também não poderia usar uma vírgula. Ele já usou a vírgula outras vezes em pausas menores. Vai servir também para separar itens em uma enumeração. A prova constará de A, um estudo de texto, ponto e vírgula. Tem questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula. Uma redação sobre o tema abordado no texto, ponto. serve também para separar orações coordenadas que contrabalançam o esforço expressivo, formando antigos. Por exemplo, quando a gente quiser colocar uma oração coordenada que é oposta à outra, a gente pode colocar o ponto e vírgula. Muitos esforçam, poucos conseguem. Uns trabalham, outros descansam. Os dois estão dando ideias de contrariedade. Então, a gente pode utilizar o ponto e o vírgula. Os dois pontos para que vão ser usados? Eles servem para introduzir uma fala no discurso direto. A gente utiliza muito em orações e textos narrativos. A aeronúrsa disse dois pontos. Aí, o travessão, os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronáutica. Então, ele vai servir para introduzir a fala e vai vir com o verbo de sentiante. Vai vir com o verbo que dá que introduz a fala. Também serve para introduzir uma citação. Diz Mônica Rector em manual de semântica dois pontos. A aceleração do mundo moderno impõe o racional da ciência. Então, esses dois pontos aqui é para mostrar que depois disso a gente vai colocar depois deles a gente vai colocar a citação. Ou seja, o que a Mônica disse. Serve também para introduzir uma explicação ou resumo ou uma consequência do que foi dito antes. Gold que é menos desvalorizado no Brasil. Aqui ele está dando uma explicação do que é o gold, o que é uma característica do carro gold. Ele colocou os dois pontos para isso. Agora, as reticências. Quando é que a gente vai utilizar a reticência? A gente vai utilizar para indicar um sentido que vai além do que é dito. Eu não quero continuar escrevendo, eu quero dar margem para o leitor imaginar, para o leitor saber que tem algo ali além do que foi escrito. Roberta imaginou-se como Paulo. Olha aqui os dois pontos para introduzir o que ela imaginou. Os dois em uma ilha, vírgula, porque a gente tem uma enumeração. comendo uvas vivo, dando risada. Aí ela colocou os seis pontos para indicar que não parou por aí. Aí eles ficam na fidelidade de cada um imaginar o que mais que eles fizeram. Serve também para indicar uma hesitação ou dúvida. Aí ele responde bem, aprova, não foi muito bem, ele está hesitando em responder porque preocupado com a reação da mãe, se ele não foi bem na prova. A gente tem também os parênteses. Eles vão servir para fazer comentários ou para intercalações excessoras. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas, eu acho. Então, aqui você está vendo que ele está com um parêntese, o eu acho para introduzir um comentário sobre isso. Pode mostrar que ele também tem dúvida, então ele também é inteligente, né? Serve também para indicações bibliográficas para dizer quem é que falou aquela frase. Mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe cansar. Aqui é uma frase de Chico Buarque de Opa. Serve também nas indicações cênicas da peça do teatro. A gente sabe que o texto teatral ele tem a pessoa que vai falar, o nome da pessoa que vai falar, no caso aqui Tomás, e tem a fala é meu, tem um jeito. Aqui tem o Sampaio que é quem vai falar, pois não é não senhor. Aqui a fala dele. A gente coloca entre parênteses as indicações cênicas, as públicas, ou seja, o que o ator tem que fazer quando ele estiver dizendo essa frase. agarraram ambos, no entanto, e puxam cada um para o seu lado. Essa parte não aparece na peça, a gente só vê a fala e a gente vê a pessoa encenando. Então, só vai servir mesmo o texto escrito para que o ator saiba quais movimentos ele deve fazer em cada momento, em cada fase, em cada fato. As aspas. Elas são utilizadas no início e o final de uma citação. Deus ajuda a quem seja uma briga. Amanhã de manhã Deus vai fazer o que quiser. Ela botou a cor da tarde, então. Então, nesse caso aqui, ela está vendo uma citação, então coloca aspas. Preste muita atenção quando vocês forem fazer a relação do Enem, porque algumas aspas são necessárias. Dá para o corretor entender o que você quer dizer. Não precisa também você utilizar aspas para destacar alguma coisa, porque o destaque já vai estar na sua frase. Então, para destacar alguma palavra no corpo no texto. Seja por eu, seja por tratasse de homologismo ou estrangeirismo. Os anjinhos já estão prontos? O que ela quer dizer? Anjinhos, entre aspas. O corpo do ex será de 15 anos. Mas, na redação do Enem, geralmente, não é necessário. você colocar umas aspas porque a pessoa que vai ler já vai entender quando você estiver querendo destacar ou ironizar alguma coisa. Serve também para marcar diálogo em substituição ou palversão. Aquela menina estuda aqui o CN, perguntou o Nicodemus, então está querendo dizer que aqui é a fala dele, entre aspas. É utilizado mais em textos narrativos e em direitos, quando eles querem misturar uma fala com as aspas tudo isso, tá bom? A expressão que é um traquinho desse jeito, um pouquinho maior que a gente vai escrever. Ele é utilizado para indicar a fala, começo ou fim e a mudança do interlocutor. Ó, é travessão. Você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essa é para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana com o mesmo sorriso. Então, aqui você utiliza a travessão para dizer que é uma pessoa falando, o próximo travessão já é a outra. A gente tem outra travessão que volta para a pessoa anterior e aqui a gente tem a travessão antes e depois da fala, porque a gente quer colocar aqui qual o nome da pessoa e o que ela estava fazendo quando ela falou. Então, a gente pode mudar, colocar, marcar o começo e o fim da fala como aqui ou a gente pode utilizar para mudar o interlocutor, para mudar quem é a pessoa que vai falar aqui. Mas também é utilizado em textos narrativos. Vocês não vão utilizar isso, mas por Deus. Saiu também para enfatizar expressões ou frases foi poeta, sonhou e amou na vida. É possível escrever o poema com uma linha que seja de verdadeira poesia. Aqui é para enfatizar essas palavras que estão dentro do travessão. O ponto de interrogação vocês já sabem, desde a primeira série de conversação, que serve para frases interrogativas diretas, para você fazer perguntas diretas. Eita, época de festas natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Aqui ele todo lindo, vestido de árvore de Natal também abraça o seu. Então, vocês estão vendo aqui o ponto de interrogação no final, que serve justamente para dar essa entonação, enfim, para dar a entonação à vida, pergunta, né? O ponto de exclamação ele é usado após a interjeição ou frase exclamativa para expressar as emoções, chateamento, ou bem-obrigido, né? Então, a gente coloca no final da frase quando a gente quer demonstrar que aquela frase tem uma entonação diferente, ela tem alguma emoção, ela tem uma surpresa, ou, ela indica um tom mais de chateado, né? Então, deixei cair o tinteiro em cima do caderno e tive de fazer outra vez todo o trabalho. Fiquei com tanta raiva que chamei a mesma de todos os homens, idiota, cabeçuda, paspalhona, estúpida, imbecil, atrasada mental, desgraçada. Aí, a outra pensou. Essa aqui era a Marfosa dizendo o que ela pensou e a amiga dela ajudando ela a completar a frase. Levou uns tapas, aí falou assim, pensou assim, é pecado entusiasmar-nos. A gente vê aqui, então, os dois pontos, né? Para indicar o que ela falou. O ponto de exclamação para indicar que ela está chateada. O ponto de exclamação na fala da amiga. E a gente tem aqui uma utilização que é muito feita em quadrinhos, né? Que é aumentar o tamanho da letra para dizer que a pessoa está falando mais alto. e aqui, tadinho, levou uns pancados e tem aqui no final o ponto de interrogação que indica para dar essa pergunta para nós. O ponto final é indicador de uma pausa máxima, entregada no final do período simples, na oração absoluta, ou de um período com custo. Então, ele vai servir para indicar o final da frase. Seja o final da frase toda ou o final de um parágrafo, tá? Vou pular essa frase porque, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de uso dos sinais, dos pontos de maneira criativa das chaves, né? A palavra e as reticências. A gente tem aqui a palavra paz. Em vez de ter um ponto final para dar todo mundo em paz, a gente tem Bush, Paula e Black, que são presidentes que causaram guerras, né? Então, a paz seria possível, mas a gente tem três pontinhos reticências, né? Que mostra que não vai terminar em paz, que vai ter mais coisas, porque esses humaninhos aqui ajudaram muito para que não venha em paz, né? Vamos dizer assim, fazendo guerra. A gente tem aqui uma imagem, uma propaganda do crack, aí mostra o crack e um ponto final. Querendo dizer que é um caminho sem volta, né? Que é um ponto final na vida da pessoa. E a gente tem aqui um exemplo de chaves que foi muito compartilhado no Facebook, Instagram, vou ouvir comer gente. E por causa de uma vírgula você vira caminhão. Você vou ali comer vírgula, gente, né? Que é o vocativo. Então, pronto. A gente tem aqui uma aula básica, né? De pontuação. Vocês vão precisar treinar bastante, vão precisar pesquisar mais sobre isso. Então, como eu ia dizendo, vocês vão precisar treinar mais, revisar mais, tanto acento pontuação. Você só consegue aprender se você se dá mesmo. Assiste vídeos, pegue a gramática, treina. Também nas redações, faça nas redações, traga pra gente corrigir com vocês, tá bem? A gente só consegue melhorar com muita prática, escrevendo bastante, tá? Então, por isso que a gente tá passando os textos pra vocês escreverem corrigindo junto com vocês, tá bom? Então, tenha um bom final de semana, estudem bastante, revisem os conteúdos que existem mais dificuldades pra vocês fazerem um pro-pro, tá? Beijinho, se cuidem, tchau, tchau.